Anjo Anjo, quanto tempo faz que não lhe vejo Preciso dos abraços, dos teus beijos Quando é que você vai voltar? Se lembra daquela tarde vazia Você no meu colo pedindo atenção Eu fingia que não dormia Os pingos da chuva molhavam o chão Anjo, o sol nasce pra todos e eu sei Que a estrela da alva é que te ilumina Te guarda pra ninguém te machucar Anjo, me ligue mais vezes por favor Ouvir a tua voz, fico de boa Não sei se vou poder te retornar Mas vou pedir pra Deus te ajudar Anjo Anjo, fala pra mim que te magoa Tô vendo cê tá triste tão à toa Conta pra mim, quero ajudar Anjo, quanto tempo faz que não lhe vejo Preciso dos abraços, dos teus beijos Quando é que você vai voltar? Anjo, se lembra daquela tarde vazia Você no meu colo pedindo atenção Eu fingia que não dormia Os pingos da chuva molhavam o chão Anjo, o sol nasce pra todos e eu sei Que a estrela da alva é que te ilumina Te guarda pra ninguém te machucar Anjo, me ligue mais vezes por favor Ouvir a tua voz, fico de boa Não sei se vou poder te retornar Mas vou pedir pra Deus te ajudar Se quiser um beijo meu Eu vou te dar, eu vou te dar Se quiser um beijo meu Pode falar Se quiser um beijo meu Pode falar, pode falar Se quiser um beijo meu Eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar